Agora alguém tá chegando... Achou! E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo flima aí? Vamos dar uma moda pra vocês. Vamos ver se eles gostam dessa aqui, ó. Eu sofri demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti hoje Eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém Vem... A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha bomba tirá Você vai descendo a posição No tanque de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha bomba tirá Você vai descendo a posição No tanque de amores da minha vida Ai, 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 ai... Ai, ai, ai... No ranking de amores na minha vida